Acácia Acácia Quando a vi na minha infância Deixei de ser criança E logo quis namorar Hortência Tinha muito mais vivência Não foi por coincidência Que logo eu quis namorar Glicínia Foi a mulher mais tímida Que encontrei Silenciosa Discreta Amém Tulipa Com sua vez de pétala Me encantou Dessa vez Esperei Demorou Mas namorei Begonha Me deu noites de insônia Sempre foi tão tristonha Mas dava pra namorar Petúnia Foi pra minha testemunha De que eu só compunha Se desse pra namorar A bolha Foi um amor platônico Que eu curti Ficou nisso Por isso Parti Violeta Violeta Vi uma vez Vi uma vez Num sábado Num sarau Cantou bem Adorei No final No final Já namorei Canélia Canélia Aqui deu os dois suspiros Nela que eu me inspiro Na hora de namorar Na hora de namorar Nas dores Nunca se deu bem com flores Briga com meus amores Com ela que eu fui morar Não me engano Não me engano Não me engano Não me engano